E na saúde, permitam-me que aqui, aproveitando também a doutora Fátima Pais, que possa ajudar nesta estratégia, eu creio que estes territórios aqui à volta, e isto não é uma agenda apenas de óbitos, têm conseguido criar agendas que respondam um conjunto de verbos para fixar populações, para atrair investimento, para atrair novos residentes, mas é preciso muito mais. Nós precisamos de colocar na agenda política, na senda local, na senda regional, na senda nacional, a construção de um novo hospital. Nós precisamos de ter um novo hospital sem discutirmos localizações do novo hospital. Nós precisamos de ter aquilo que é absolutamente necessário, daquilo que é o perfil de saúde do Oeste. E precisamos, a partir dele, de definir que valências queremos para esse novo hospital. Porque é fundamental, obviamente, responder ao perfil de saúde. Mas também é fundamental respondermos a um hospital que tenha a capacidade de atrair os ativos mais importantes dentro de um hospital, que são os seus profissionais. Porque, em última instância, podemos ter maravilhosos edifícios, maravilhosos equipamentos, mas se não tivermos profissionais, vamos ter poucos recursos ou poucas capacidades de diagnóstico e de tratamento no sistema de saúde no Oeste. E por isso espero e lanço também o reto, como de resto tenho feito na comunidade intermunicipal do Oeste, que esta discussão se faça sem preconceitos, sem medos de perder localizações, que se faça a bem de todos os cidadãos do Oeste e do país. De resto, quero também, em matéria de saúde, afirmar um compromisso que está estabelecido entre o Acese Oeste Norte e o Município de Óbitos para a reconstrução do novo centro de saúde, ou do atual centro de saúde de Óbitos. Que há muito que precisa de requalificações e que esperamos, no decorrer deste ano, ter, efetivamente, um contrato interadministrativo para entrarmos naquilo que são as condições que se oferecem também aos profissionais. Precisamos de um concelho que tenha esta capacidade de polarizar, de atrair investidores, de atrair novos residentes, de ter um rácio de médicos e utentes que seja relativamente mais baixo. Não ficaremos tranquilos enquanto tivermos pessoas sem médico de família. Bem sabemos a grande evolução que tivemos até hoje nesta matéria. Mas é preciso ter coragem de ir mais além, de termos médicos, não apenas através de empresas prestadoras de serviço, mas a dar o quadro de estabilidade que os utentes precisam e, fundamentalmente, também a classe médica, também a dos enfermeiros, precisam de ter estabilidade, constituir as suas famílias, estabilidade habitacional e isto parte muito do seu posto de trabalho. E, portanto, conto com o acesso a Oeste-Norte para que aquilo que tem vindo a ser uma parceria prefícua, muitas vezes sem percebermos de quem é competência ou pouco interessados de quem é competência. Nós temos mostrado vontade não de colocar os problemas, mas de fazer parte da solução. E, portanto, está na hora de agora também o acesso à RS Lisboa e Valdotejo, de olhar para este território com a coragem que é preciso ter um Sistema Nacional de Saúde de montante, ajusante, capaz de responder de forma qualitativa àquilo que são as necessidades basilares e constitucionais de um país. De resto, quero dar nota também, não é só fazer solicitações, de agradecimento ao enorme empenhamento da doutora Fátima Paz, de forma particular, àquilo que tem sido uma nova agenda que é o óbito mais ativo. No fundo, uma agenda com mais de 16 medidas. E que tivemos a oportunidade de ver, nesta última gala, que, com um ano de existência, parece que já tem 20 anos de existência. E o grande objetivo deste programa, para além do exercício físico, todos os argumentos para sermos felizes, é precisamente mudarmos os nossos comportamentos, os nossos hábitos e começarmos a pensar que a saúde se trata antes mesmo de perder a própria saúde. E por isso queria-lhe agradecer, face ao seu empenhamento, de forma pessoal e empenhada, esperando que o objetivo de reduzir em cerca de 20% os problemas cardiovasculares, os problemas de diabetes, os problemas respiratórios, no Conselho de Óbitos, possam ser uma realidade, mas para isso é preciso, de facto, acelerarmos ainda mais e fazermos mais coisas. Mostrando também a nossa disponibilidade, como de resto já percebi que existe essa vontade, por parte da ARS Lisboa e Valdotejo, de replicar aquilo que se está a fazer em óbitos, para o todo da ARS Lisboa e Valdotejo. E portanto, nós pedimos, mas também estamos disponíveis para colaborar com outras entidades.